Então, rapaziada, estamos aqui oficialmente para jogarmos, né, pra gente dar uma testada aqui na nova atualização de Grounded. Inclusive, quero falar pra vocês que muita gente tava me pedindo vídeo de Grounded novo, só que o que acontece, a gente tava sem conteúdo novo, né, a gente já tinha feito basicamente tudo que o jogo tinha oferecido, praticamente tudo, e agora saíram coisas novas. Mas, entre elas, por exemplo, aqui vou mostrar basiquinho pra vocês, ó, nós temos aqui algumas novas opções de construção, como por exemplo, cadê, ó, deixa eu achar a aba aqui que eu ainda não me familiarizei com ela, ó, como por exemplo uma cerca. Isso aqui é uma coisa que a gente não tinha antes, ó, agora a gente pode construir uma cerca ao longo da nossa casa aqui, tanto com esse material quanto de madeira, por exemplo, ó, a gente pode fazer uma cerquinha. Foi adicionado também aqui, ó, uma maravilhosa mesinha de centro, super chique, que eu vou construir depois com vocês também. E foi adicionado também, cadê, ó, uma outra mesa quadradinha, retangular, mesa de jantar, exatamente, entre outras coisas. Tiveram também melhorias na parte visual, tá, em especial nos efeitos de água, mais algumas melhorias gerais. Temos criaturas novas que a gente vai procurar aqui, temos um corvo que ele fica voando aqui por cima, eu vi no trailer, ele deve estar em algum local aqui, a gente vai procurar ele daqui a pouco. Tem uma criatura aquática nova também, tá, que a gente vai procurar, entre algumas coisinhas mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no nosso querido robozinho ali, como é que é o nome dele mesmo? Burgle, Burgle, o nome dele é meio estranho. Eu vou lá no meu robozinho querido, porque ele tem, aparentemente, algumas missões novas, algumas coisas novas. Então, a gente vai dar uma conferida nele ali, e vamos trazer as novidades desta atualização. Vocês estão vendo aqui agora, né, pra quem estiver chegando aí neste momento, estiver vendo agora, que isso? Ó, que isso, cara? Isso aqui não tinha não, hein? Botona. Ah, agora ela vai diminuindo, ó. É. Ah, mano, legal. Ela dava uma bugada, né, ela dava uma bolotada assim. Maneiro. É, outras coisas também que foram adicionadas, aproveitando que eu já tô falando pra vocês, é que eles modificaram a dificuldade de alguns inimigos, como, por exemplo, as aranhas, tá? As aranhas estão, no geral, mais difíceis agora. Calma aí. Eu tenho que me refamiliarizar com os comandos, mano. Eu tinha acabado de tirar isso daqui de baixo. Vou colocar aqui no lugar da pá, que aí eu já acesso por aqui, ó, pelo menu rápido. É, eles aumentaram a dificuldade das aranhas, eles diminuíram a força de alguns itens que a gente tem, como, por exemplo, a nossa arma feita de menta. Caraca, isso aqui tá desde o passado aqui, hein? É. A nossa arma feita de menta, que é essa poderosa aqui, ó, cadê? Caraca, eu tô apertando os botões tudo errado. Essa aqui, ó, ela foi nerfada, tá? Então, se você se achava super poderoso usando ela, que você mataria tudo que viesse pela frente, talvez agora você não mate tanto quanto você matava anteriormente. Mas, enfim, conforme a gente for avançando aqui, eu vou falando com vocês sobre as novidades. Vamos falar com o Burgel aqui, por enquanto. Dá um olá. Dá um olá pra ele. Quero ver as missões novas. E ele também tem uns itens novos, tá? Tem algumas missões e alguns itens. Cá está o nosso meninão. E aí, meninão? Ó, primeiro vamos ver aqui, ó. A troca, ó. Cadê? Eu acho que é essa aqui? Deixa eu ver. Essa aqui eu sei que é. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui é nova. É... Porque vocês estão vendo ali, ó, que tem alguns perks novos, tá? Então, isso aqui aumenta a nossa estamina, por exemplo. Deixa eu acessar o menu aqui pra vocês verem. Agora a gente tem uma aba aqui, ó, em Status, onde nós temos umas mutações. Como se fossem uns mutagênicos. Essas mutações aqui dão pra gente como se fossem perks. Então terão perks, por exemplo, que você consegue passar mais tempo embaixo d'água. É... Você consegue, sei lá, pular mais alto, correr por mais tempo. E você fazendo vários tipos de coisa que tem pelo jogo. Como, por exemplo, se você matar, sei lá, matar uma certa quantidade de formigas. Você pode liberar um perk novo com isso. Só que aí tem um problema. É... Tem muita coisa que a gente já fez que a gente vai ter que fazer de novo, depois da atualização, pra pegar os perks. Então eu acho isso meio palha, assim. Você tem que fazer algo que você já fez antes, entendeu? Só que a gente cancelou. Enfim. Tá, vamos lá. Vamos dar um rolê aí. Opa! Ah, tá. Isso aqui foi adicionado com mais frequência também, tá? Essas Raw Science. Elas foram adicionadas com mais frequência pelo cenário. Até porque, se a gente vê ali, tem itens que são super caros, né? Que... Tá difícil a gente conseguir essa quantidade imensa que eles pedem ali. Eita! É isso mesmo, produção? Caraca, produção. Aí, ó. Lugares que a gente visitou antes, pode ter essa Raw Science, hein? Isso também é outra coisa que eu acho meio, assim, complicado. Porque, assim, a gente já andou tanto esse mapa aqui, mas tanto, né? Que, tipo, a gente vai ter que andar tudo de novo. Fazer praticamente tudo de novo. Pra gente poder encontrar essas paradas. Sendo que a gente já tinha passado pelos locais. Mas, enfim. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero procurar aqui, mano, é o pássaro, o corvo. Eu estou curioso pra encontrar esse corvo. Vou tentar encontrar aqui. Eu sei alguns locais que ele pode estar. Então, vamos pra lá. Simbora. Aê! Aqui. Galera, ó. Seguinte. Vamos lá. Aqui é uma das... É... Das coisas que foram alteradas, que foi melhorada. Que é a água. A gente percebe aqui, ó. Que a água, ela está cheia de partículas agora, né? Ela não era assim anteriormente. Ela está cheia de partículas. E tem uma criatura nova aqui. Que eu acabei... Ah, não. Essa aqui. Nossa, mano. A mosca me assustou. Cadê ela? Aqui. Aqui. Aqui, aqui, ó. Olha só. Esse bicho aqui, gente. É uma cladócera. Tá? É um tipo de microcrustáceo. Eu vou tentar acertar ela aqui. Mas, pera aí. Deixa eu subir que meu oxigênio... Tá uma beleza. Deixa eu trocar a câmera pra primeira pessoa. Aqui, ó. Vem, cladócera. Aqui o nome é Waterflea. Mas é uma cladócera. É uma espécie de crustáceo minúsculo e muito feio. E bonitinho ao mesmo tempo. Ele é feio e bonitinho. Matei. Qual é, Salsão? Pronto. Calma, 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 calma. Relaxa, relaxa. Tamo bem, tamo bem. Aê. Fica na superfície. Matamos nossa primeira cladócera, mano. Olha lá. Lá vem outra. Ih, tem várias. Nossa, mano. É a família das cladóceras. Eu acho que ela não me ataca, hein. É, ela não ataca não. Coitado do bicho, mano. É um crustáceozinho. É minúsculo. Esse bicho aqui, na real, na vida real, ele é minúsculo, minúsculo, minúsculo. Eu vou pegar bastante pra gente analisar isso aqui, né. Ver o que dá desse bicho. Ah, diga-se de passagem, gente. A arma efetiva aqui embaixo d'água é a lança, tá? Se você utilizar outra arma, eu acredito que você não vai ter sucesso. Então, e a água realmente eles mudaram bastante. Principalmente a parte de baixo, ó. Ela era limpinha, saca? Você não tinha esses pedaços de partícula. Mosca! Você tá voando embaixo d'água, demônio? Sai daqui, rapá! Tá maluco? Mosca d'água. Mosca d'água, mano. Cadê? Tinha outra aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Você não vai me escapar, não. Não vai me escapar, não. Cladócera. 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 Pronto. Ih, cara. Eu tô cheio de cladóceras. Calma aí. Não, tá 25 de 30. Não, mas vamos ver se... Que isso, cara? O bicho dá um. Caraca, cada um ocupa um, mano. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente tá aqui perto do... Da casa do pássaro. É... Uma das cenas que eu vi. Que eles apresentaram em um dos trailers. É justamente na casa do pássaro. Que fica ali em cima. A gente já visitou em um vídeo anterior, né? A gente já visitou lá. Só que agora ele tem uma funcionalidade. A gente até falou, mano, isso aqui é casa de pássaro, né? Aquele... Que geralmente os americanos colocam no quintal, assim. Tipo uma piscininha. Chamado popularmente de piscina de pássaro. Que é ali, ó. Só que o corvo não tá ali agora. Ué, muda... Ué. Cresceu o mato aqui. Ué, tem água aí? Pera aí. Ué. Ih, tô no alagadiço. Ué, cara. Os caras... Meu amigo. Os caras alagaram a nossa casa, mano. E se a gente tivesse não feito isso daí? Não, mas pera aí. Aí os caras ferraram com o meu bagulho. Tá voando agora? É. Eles afundaram o relevo, cara. Uhum. Caraca, que merda, mano. Olha isso, galera. Aqui é a nossa primeira casinha. Quem acompanhou tem aí no canal. Se vocês quiserem conferir depois... Vai lá na nossa... Caraca, mano. Aqui, pão. Uhum. Caraca, eles afundaram tudo, mano. Se a gente tivesse feito isso, nossa casa tava na água. Cara, ainda bem que a gente fez a outra base, mano. Caraca, eles afundaram a nossa casinha toda, mano. Eita, caramba. Que isso? Que isso? Ih, tá bugada. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Ó, eu vou entrar. Normal. Ó. 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 Olha isso, gente. O que que tá acontecendo? Explica pra mim, rapaziada. Alguém explica isso aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou botar a visão em primeira pessoa, certo? Primeira pessoa, eu vou entrar na casa. Agora entrou. Em primeira pessoa entrou. Ou seja, eu não posso entrar mais na minha própria casa. Tá cheio de mato dentro de casa. Cara, tem mato... Mano. Ó. O pessoal levantou uma hipótese de que isso aqui é uma pegada. E é mesmo. Ó. É verdade. Cara, mas é muita... Mano, é muito azar, velho. Isso aqui realmente é uma pegada, galera. Olha só. Olhando direito. Se você reparar, olha só. Todas as marcas do sapato aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo, pô? Uhum. Vamos lá de novo. É... Então, caras, olha só. Olhando direito, realmente, a hipótese que vocês falaram é real. É uma pegada. Tanto que no... Como é que chama? Na lista de updates que tinha lá, falava que pegadas foram adicionadas ao jogo. Então, realmente, além da camada de relevo que foi alterada, tiveram pegadas. Só que a gente deu azar, ou a sorte, não sei, de ter uma pegada exatamente no local onde a gente fez a nossa primeira casinha. E, realmente, é uma pegada. Se a gente notar aqui, é uma pegada. E eu sei que muita gente fez casa nesse mesmo lugar, hein? Então, muita gente deve estar com a pegada ali. Uhum. Ó, o bichão pousou ali, ó. Tá vendo? Agora tá dando pra ver ele, ó. É pena que tem esse blur, né? Não dá pra gente ver bem. Mas ele pousou. Será que ele ficará quanto tempo? Não sei. Vamos esperar. Bom, como a gente tá salvado aqui, eu acho que eu vou tentar chegar lá, mano. Será que dá tempo? Não sei. É lá na mesa. Vai! Opção corvo! Opção não. Missão corvo. Ai! Ih! Machuquei. Corre, moleque. Corre! Ó, ó. Tá ameaçando voar, hein? Eu sei que tem um dos... Opa! Um dos itens que tem é uma pena de corvo, tá? E ele costuma deixar por onde ele passa. Ah! Ai, ai, ai. Menino corvo voou. Voou pra onde? E vai pra onde eu tava. Vamos ver o bonitão. Bonitão. Tom, tom, tom. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem, 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 garotão. Vem, garotão. Pousa aqui, pousa aqui. Joga pra baixo. Desfaz o jogo, desfaz o jogo, desfaz o jogo, desfaz o jogo. Desfaz o jogo. E é, rapaz, tem uma pena mesmo aqui, ó. Olha lá. Aqui. Aê, o corvo a gente não chegou perto, mas a pena a gente tem, moleque. Aqui, ó. No formigueiro, ó. Cadê? Exatamente aqui que é o formigueiro, né? O padrão que a gente pega as paradas aqui. Precisa de machado nível 2 pra você pegar as paradas, ó. Peguei alguma coisa? Ou não veio nada? Ah, aqui. Pô, caiu um negócio. Mano, olha o negocinho que cai da pena, meu irmão. Provavelmente ele tava caindo ali e a gente não viu. Possivelmente. Pegamos uma pena do corvo, meus amigos. Cadê? Aqui, ó. A gente tem que analisar pra ver o que dá pra fazer. Bota ele... Aí, aí, pousou, pousou. Agora eu vi o bichão vindo. Agora eu vi o bichão vindo. Agora eu vi. Ele veio lá de trás, você viu? Não. Ele veio lá de trás e pousou. Só que o problema é que aqui não dá pra chegar lá, né? Não. Mas eu vou tentar chegar o mais perto possível. Mas assim, aqui a distância que a gente tá aqui, em teoria, daria pra gente chegar bem perto, né? Será que dá pra ir até lá naquela pedra ou não, né? Não sobe. Ah, sobe. Olha lá o bichão. É grande, hein? Só que a velha tá com a estamina baixa, mano. Ó. Tamo bem perto. Ó. Uhum. O bicho é imponente. Vou tentar meter uma flecha nele daqui. Tá nem aí, mano. Nem aí com ele. É, dá pra chegar perto, ó. Tá vendo? Pelo menos a tese de que dá ou não dá, dá. Então, galera, em resumo. O que acontece? O corvo. Eu tava dando uma pesquisada. É, e o corvo, até o momento, ele aparece em três áreas, que são, é, essa mesa aqui, uma das câmeras que tem ali no meio, né? Naqueles tripés, que a gente até aciona no índice do jogo, e lá naquele bebedouro de pássaro, tá? Qual que é a nossa interação com ele? Dá pra matar o corvo? Não. Não dá pra matar o corvo. É, eu tentei tacar flecha, né? Vocês viram e tal. É, não dá pra matar o corvo, ao mesmo tempo que ele não ataca a gente, tá? A única funcionalidade, funcionalidade dele, a única funcionalidade dele até o momento é a dropar as penas, né? Eu tenho uma pena aqui no inventário, inclusive, ó. É, e essa pena a gente consegue construir um chapéuzinho e também a gente consegue construir uma cama, tá? Então, são dois itens de crafting que a gente consegue fazer com isso. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito dos perks. Eu também tava lendo um artigo publicado pela Obsidian e, basicamente, os perks, né, que são esses mutagênicos que a gente tem aqui, eles têm três níveis cada e, conforme você vai fazendo determinada coisa, você vai liberando cada nível. Exemplo, tem um desses aqui que você tem que matar formigas. Então, quanto mais formiga você matar, você vai liberar o perk pra começar. Depois você vai matar mais uma quantidade e você vai liberar um segundo nível desse perk. Depois você vai matar mais uma quantidade e vai liberar um terceiro nível. Eu não sei exatamente quantas você tem que matar, mas é tipo assim, exemplo, tá? Mas é tipo assim, 20, 40, 150. É um número bem alto, mas não é exatamente esse número, não. É uma outra coisa. Por exemplo, tem um outro perk aqui, um outro mutagênico desse. O que é isso? Ouviu aqui? Medo. Tem um outro mutagênico desse. Eu chamo de mutagênico mutagênico e perk. Mas enfim, tem um outro desse aqui, que é você cortar grama. Então, você corta, sei lá, 50 gramas, 100 gramas, 200 gramas. A grama que eu falo é literalmente grama. Essas gramas verdes aqui. Tem uma outra que é você matar inimigos com arco e flecha. Então, você tem que matar uma certa quantidade de inimigos. Independente de qual for o inimigo, você tem que matar alguns inimigos com arco e flecha. E aí, você vai liberando esses perks, né? E como eu falei, cada um tem três níveis que você pode ir liberando. Eu, sinceramente, achei isso meio palha, tá? Pra falar a verdade. Porque a gente tava conversando aqui que a gente já fez isso, né? A gente já fez isso antes do update. Eu já devo ter cortado, sei lá, uns 800, 1000 gramas. Eu já devo ter matado, sei lá, umas 300, 400 formigas. Mas se eu soubesse que ia ter esses perks, eu não teria matado, cara. Porque foi perda de tempo, sinceramente, né? A gente, tipo, jogou, jogou, jogou pra nada. Assim, a gente fez muita coisa pra nada. Então, assim, esse tipo de adesão que tem no jogo, eu acho até bacana, né? Sempre conteúdo novo é legal, é bacana. Mas esse é um dos problemas de jogos em acesso antecipado. Que é o caso desse jogo aqui. É um jogo em acesso antecipado. Porque você acaba tendo essas doses homeopáticas de conteúdo, né? E acaba tendo como consequência, às vezes, você fazer uma coisa e ter que repetir isso. Repetir, 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 repetir. Uma coisa que eu tô notando ao longo do tempo aqui que a gente tá jogando nessa atualização é que eles melhoraram consideravelmente a parte visual, tá? Em texturas, entre outras coisas. Até vocês viram brilhando aqui agora? Você viu como é que tava maneiro o brilho, assim? Eles melhoraram bastante. Aproveitando que eu tô falando sobre isso, um dos perks é justamente isso aqui, ó. Quebrar pedra. A gente vai quebrar um monte de pedra. Quanto mais você quebrar, você vai liberar um perk diferente. Então, vamos fazendo tudo que a gente já fez. Cortar mato, quebrar pedra, matar os bichos. Tem um perk também que você libera... É... Pegando aquelas mentas. Vocês lembram essa arma de menta que a gente fez no episódio anterior? Essa aqui, ó. Então, tem um perk que é pegando a menta. Então, a gente vai ter que ir lá pegar a menta de novo. Entendeu? Então, basicamente, tudo que a gente fez, a gente vai ter que refazer pra poder pegar esses mutágenos, mutagênicos ou perks. Como vocês preferem chamar. Aí acaba quem aproveita de verdade o jogo é depois. Quando o jogo tiver full, completo, a pessoa vai lá e vai comprar naquele dia. Aí ela vai aproveitar bem. Exatamente. Esse jogo aqui, ó. Quando esse jogo for lançado, de fato, tipo assim, que ele tá em acesso antecipado, né, gente? O jogo em acesso antecipado é assim. A desenvolvedora coloca à disposição o jogo pra gente jogar. E é meio que um período de teste, digamos assim. Um período de adaptação, né? O jogo completo mesmo, ele vai vir daqui a um tempo. Provavelmente no ano que vem. Ah, tem um outro perk que é você achando todas as caixas de suco. São cinco caixas de suco que tem no cenário. Você tem que achar todas as cinco. A gente já achou as cinco. Só que eu vou ter que achar de novo. Porque é o que eu falei, liberaram agora. Então ter esse lado que é meio chato. Assim, na minha opinião, assim... Ué. Você ter que refazer absolutamente tudo que você fez desde o início. Então vamos lá. Achar caixa de suco de novo. Quebrar pedra de novo. Cortar mato de novo. Matar formiga de novo. E matar bicho. Tem um de matar bicho também. Vamos matar bicho. Vamos fazer tudo de novo. Sim, bora. Vamos lá. Matar fome. Ah lá, melhorou, 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 melhorou. Pera aí. Calma aí. Melhorou ou foi outra, né? Pode ser que seja outra. Porque tem uma também que é de matar criatura. Deixa eu ver qual que foi. É outra, né? É outra. Essa aqui, ó. Ah, isso aqui é interessante, ó. O seu processo de respiração é aprimorado. Ou seja, você tem mais estamina. Isso aqui é bom. Eu vou até tirar outra aqui que a gente não tá usando. Essa aqui. Essa de veneno. Deixa eu ver. Essa aqui... Acho que pode tirar do veneno. Do veneno eu não vou usar agora, não. É, aquela aí me dá mais estamina. E eu ganhei matando o inimigo. Eu fui matando essas formigas todas aqui. E ganhamos mais um. Então aqui, ó. Nós temos... Cadê o capacete? Não, né? Isso aqui. Que a gente usa a pena do corvo ali. E ele dá ataque de... Um pouco mais de ataque usando arco. O que não é muito interessante, ao meu ver. Pelo menos a gente não usa muito arco. Pode ser que pro futuro tenha alguma serventia bacana, né? No momento, não. E temos aqui também... Cadê a cama? Cadê a cama? Utilidade. Aqui, ó. É que a cama tá com o mesmo ícone do negócio, né? Aqui a caminha. Que dá pra gente fazer também. Também precisa de pena de corvo. E mais um monte de coisa ali. Só que com certeza é mais confortável que isso aqui, ó. Isso daí já deu, né? Isso aí você não precisa ter dúvidas. Vamos seguir em frente aqui. Tentar achar o trevo de quatro folhas. Cujo já achamos antes. Mas agora ele tem uma funcionalidade. Vocês lembram que quando a gente achou o trevo de quatro folhas... Num vídeo anterior, a gente falou assim... Pô, no futuro ele vai ter alguma utilidade. É, agora ele tem. Ele dá um daqueles mutagênicos pra gente. Aqui, ó. Achamos. Achamos sem ajuda de ninguém. Aqui, galera, ó. Então o lugar é esse aqui. Depois de muita busca... A galera ajudando aí no chat. Esse é o local, ó. Onde é que a gente tá aqui agora. Aí tem essas folhas. Aconselho que use a tocha debaixo d'água. A nossa incrível tocha dos Avengers. Com superpoderes. E vai num glube-glube só. Vai, glube. Foi. Glube-glube. Glube-glube. Vai, vai. Vai. Tan, 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 tan... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ô, Avengers. Vai dar, vai dar, vai dar. Ô, Avengers. Confia. Ui, pronto. Cá estamos. Entramos na gruta. Ó lá, pronto. Não precisou nem atacar o negócio, ó. Já liberamos um... Um perk novo aqui. Que é esse aqui, ó. Liberamos aí o perk da sorte. O que que tem se ainda tem esse negócio aqui? Não dá, né? Beleza. Então é isso. Essa busca toda aí. Vou aproveitar que eu já tô aqui. Eu vou pegar uns quartzos. Quartzos. Para que a gente possa consertar nossas armas. Ih, peguei a pedra. Tá vendo? Tinha uma infiltrada ali, ó. Aqui, ó. Isso me lembra de Bill. Vacilona. O quê? Pegar essas pedras aí. É verdade. Ah, é? Lembra que a gente fazia várias paradas com isso aqui no Bill? Pô, você pegava pedra e ficava... Afiando a lança. Bill, o superior. E agora a caminha... Você ir brilhando o quê? O quê? É pedra. É pedra. E agora o caminho de volta, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Foi, 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 foi. Rock Cracker. Quebrador de pedras. Caraca, mano. Eles estão muito ninjas agora na arte de esquivar. Deixa eu ver aqui. Rock Cracker. Cadê? Aqui, ó. Olha lá, seus bracinhos agora... A gente consegue quebrar com mais eficiência. Ou seja, a gente consegue quebrar mais rápido. Se a gente ativar, né? Se ativar. Aí, tipo assim, vai fazer alguma coisa que usa pedra. Já bora. Aí ativo. Já ativo ali. A ideia dos perks é interessante. A ideia dos perks é maneira. Só que aqui é negócio, né? A gente já quebrou muita pedra no passado. Mas tudo bem, a gente quebra agora de novo. Então, galera, é o seguinte, ó. Vou finalizar aqui o Grounded. E a gente vai jogar um Fall Guys. Porque aqui, cara, a gente vai ter que dar uma pesquisada, uma olhada. Para a gente não perder tempo, entendeu? Para a gente não ficar batendo cabeça. Então, eu vou finalizar o Grounded. E a gente vai um pouco de Fall Guys, beleza? Então, é isso, gente. Vamos finalizar por aqui o nosso Grounded de hoje. Temos algumas coisas para fazer. Eu não estou tão motivado assim a completar esses perks. Mas, provavelmente, eu vou completar. A gente ainda tem que terminar a nossa casa. Se bem que, assim, a parte estrutural dela já está praticamente pronta, né? Eu pretendo só alongar ela mais um pouco. E outra coisa. Eu não pretendo crescer tanto mais essa casa. Porque, assim, se você crescer demais, você começa a ter queda de FPS, né? Apesar de eu estar jogando no PC, né? A gente pode ter uma queda de FPS ainda assim. Eu sei que uma galera que está crescendo demais as bases está, tipo, tendo uns drops de FPS cabuloso. Mas aí a gente vai trazer outras novidades que vierem à frente aí. Beleza, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de deixar o seu like. E até a próxima aventura em Grounded. E até a próxima aventura em Grounded.